Dona de um conhecido centro de estética de Goiânia, Michele também trabalha como influenciadora digital. Tem quase 300 mil seguidores em uma rede social. Além dos trabalhos como esteticista, Michele divulga empresas e parceiros da internet. Ela estava fazendo divulgação em um resort de Porto de Galinhas, em Pernambuco, a 60 quilômetros de Recife, quando descobriu que tinha perdido o acesso ao WhatsApp. Além do WhatsApp, Michele diz que não conseguia mais acessar o Instagram e nem o Facebook. Fui usar o WhatsApp, notei que eu não tinha mais acesso ao WhatsApp. Aí como eu vi que, ó, clonaram, imaginei. Fui até a minha rede social avisar as pessoas, minha preocupação era com as pessoas. Quando eu fiz o escrito, ele tirou o bandido, pegou o meu Instagram, já tinha pego também o Facebook. Já foi tudo ao mesmo tempo, aí o golpe já foi lançado. Sem saber o que fazer, Michele diz que deixou o resort e seguiu para Recife, onde registrou um boletim de ocorrência na polícia civil. E em seguida, procurou uma loja da operadora de telefone para ver o que tinha ocorrido. Na empresa de telefone, Michele descobriu que o número de celular que ela usa há mais de 15 anos já não estava mais no nome dela. Eu não sabia a gravidade, eu só queria o bloqueio. Bloquei a minha linha, eu fui hackeada. Cheguei lá e disse, não, senhora, a senhora não é a dona da linha. O meu choque foi maior quando eu descobri que a operadora não era mais a dona da minha linha após de 15 anos. Falei, mas você está aplicando o golpe, mostrei os golpes. A vítima estava comigo ao vivo aqui no... Como perdeu o controle das redes sociais, Michele não conseguiu fazer a divulgação do resort. Acabou perdendo o dinheiro que ganharia com a divulgação. A viagem de trabalho teve que ser interrompida pela esteticista. Só que quando chegou aqui em Goiânia, a Michele descobriu que o problema era ainda maior. Ela registrou a ocorrência junto ao Procon e também a Anatel. Só que quando foi procurar a operadora de telefone, ela descobriu que a situação estava ainda mais complicada. É que o número que ela tinha e usava há 15 anos não pertencia mais a ela. Foi transferida para uma outra pessoa. Só que a Michele começou aí uma via cruzes para provar que você é a dona da linha. Sim. E mesmo com o boletim, Oluares, a linha ainda está ativa. Aplicando o golpe com a minha imagem, eu não tenho nada, não foi como fazer nada. Mas lá na operadora você levou o boletim de ocorrência falando do golpe. Provou que você há 15 anos é dona dessa conta. Mostrei até, os números são vinculados à minha imagem, tanto à minha empresa, mostrando que o número é da minha empresa, mostrando que o número é do meu Instagram, que tudo lá estava vinculado àquele número e eles falaram que não. Eu falei, faz biometria, prova, olha a biometria. Você não conseguiu provar junto ao operador que você é dona da linha? Não. Aí, ok, a operadora falou que eu sou dona, o atendente, perdão. O atendente falou que eu sou dona, sim, está lá, que eu sou proprietária, mas eu sou do pós. Tem alguém que é proprietário no pré. Eu falei, oi? Como que suas pessoas são donas da mesma linha? É aí que surge uma outra situação, porque o número pós-pago continua no nome da Michele, só que o mesmo número também está cadastrado no nome de uma outra pessoa como pré-pago, o mesmo número pós e pré-pago. Exatamente. Se eu mandar uma mensagem para você hoje, é você ou é o bandido que recebe? Bandido. Não chega para você? Nada. Na própria operadora fizeram o teste, enviaram, pegaram o meu chip, colocaram, não vinha para mim, não chega nada para mim. Nada. Eles mesmos, operadoras... Então, qualquer comunicação com você hoje, vai para ele. E a minha linha está ligada. Isso é que eu estou me preocupando, porque se a linha está ativa, Luares, quem mais pode ser vítima com a minha imagem? Para esse delegado da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de Goiás, Michele pode ter sido vítima do golpe do Cinswap, que em português significa troca de cartão. Esse tipo de crime vem aumentando de forma assustadora no Brasil. bandidos virtuais conseguem clonar o chip do celular da vítima e assumem os aplicativos, senhas e mensagens de WhatsApp. Para que o crime dê certo, os bandidos contam com falhas das companhias telefônicas, ou até mesmo a participação de funcionários das operadoras. Existem investigações aqui em que a gente chega que servidor, que funcionário das operadoras, que foram os responsáveis por fazer essa mudança. Aí a gente abre duas opções. Ou ele participou, ele sabe o que está fazendo, ou ele também foi enganado. Há investigação em que um desses funcionários tinha sido mandado embora e estava ainda com a senha, uma falha de segurança do sistema. Ele continuou com a senha que permitia ele fazer isso, mas ele já tinha até sido mandado embora da empresa. Fazendo fora da operadora. Fazendo fora da operadora. A troca de chip é um procedimento normal e legal e é feita quando o cliente perde o celular ou faz a mudança de aparelho. O código do chip do cliente é transferido para o chip virgem. No caso do SimSwap, os criminosos conseguem os dados pessoais e as senhas dos clientes e ligam para as operadoras se passando pela vítima. Na conversa com a operadora, os bandidos fornecem os dados pessoais e solicitam a ativação do número do novo chip. Quando o processo é concluído, o celular do cliente fica mudo e os bandidos passam a receber mensagens, ligações e até acessam contas bancárias e redes sociais, quando a recuperação de senhas é feita com o número do celular. O delegado sugere que a recuperação da conta seja feita por um e-mail criado exclusivamente para senhas e que seja baixado no celular aplicativos de antivírus e de autenticação de senhas. Uma coisa que as pessoas não pensam também, isso aqui é um computador, não é? Um computador? Todo mundo admite que isso aqui é um computador. Quem tem antivírus no celular? Poucas pessoas, né? Você tem antivírus? Eu tenho antivírus, Casper Sky. Então a gente tem que ter antivírus, porque isso aqui é um computador, não é caro. Mesmo com o antivírus que você tem no seu computador, geralmente vem uma licença para você colocar no celular. Então você tem que utilizar isso. Então além das autenticações, tem um antivírus? É uma proteção geral do seu celular. Às vezes você clica ali num vírus, num Honeypot ali por exemplo, você clica, se você tiver um antivírus vai plugar, fala, opa, peraí, esse arquivo que você querendo abrir é um vírus. Então a utilização de antivírus no celular ela é fundamental. Na verdade, o que eu recomendo é entrar em todas as suas redes sociais, todos os seus bancos, tudo que você tiver aqui e fazer primeiro, tirar a linha telefônica como forma de recuperação, porque aí você não cai no senso lá. No caso da esteticista Michele Mello, os bandidos conseguiram o controle do WhatsApp e das redes sociais. Os seguidores da Michele começaram a receber mensagens como essas, do chamado golpe do Pix. Primeiro, os bandidos falaram do tal investimento e depois encaminhavam essa tabela. Nessa conversa, a seguidora da Michele questionou a seriedade do negócio e o bandido, se passando pela esteticista, disse que se responsabilizava por qualquer valor enviado. O bandido prometeu que se a seguidora depositasse 500 reais, iria receber 2.200 reais. Só depois, a seguidora da esteticista descobriu que a rede social tinha sido invadida e que tinha caído no chamado golpe do Pix. O golpe se transformou numa tremenda dor de cabeça para a Michele, que ainda não conseguiu recuperar a linha telefônica e ainda está sendo ameaçada nas redes sociais. Que eu sou golpista, me chamam de todos os nomes e isso está afetando tanto que eu não consigo comer, eu não consigo dormir mais, eu estou querendo, porque eu quero resolver, mas como que eu vou resolver se eu estou de mãos atadas? Para evitar cair no golpe do SimSwap, os especialistas dão algumas dicas. Primeiro, nunca use a verificação em duas etapas via SMS, isso porque ao cair no golpe e tentar recuperar o número, a mensagem de texto vai chegar para o bandido que está com o chip clonado e não para a vítima. O ideal é criar um e-mail apenas para recuperação de conta. Esse e-mail também precisa estar protegido pela verificação em duas etapas, que não seja via SMS. Utilize aplicativos de autenticação, mais conhecidos como Authenticator. Ative a verificação em duas etapas no WhatsApp e defina o endereço de e-mail para recuperar o chamado PIN, caso você esqueça o código. Quem for vítima do chamado SimSwap deve procurar a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência. Em seguida, procurar a operadora de telefone e também a Anatel. Mas, apesar de ter feito tudo isso, a Michele Mello ainda está perdendo o sono depois que o telefone e as redes sociais dela foram tomados por criminosos. Sem saber o tamanho do estrago causado pelos bandidos, a esteticista diz que ainda não conseguiu recuperar o número de telefone dela. O que parecia ser um problema simples, virou dor de cabeça e prejuízos. No caso da perda da linha, que a gente denomina de SimSwap, a primeira diligência que a vítima tem que fazer é procurar a operadora. Não resolvido no âmbito da operadora de telefonia, procurar o órgão regulador, que é a Anatel. Posteriormente, não resolvendo nem com a Anatel e nem com a operadora, procurar os meios judiciais, entrar com a ação judicial em desfavor da operadora. Isso em caso de conta do número 1. Exatamente. No caso de subtração, de sequestro da linha telefônica. Porque é uma falha dentro do sistema da operadora. Eu quero justiça. Eu quero que essa operadora bloqueie e rastreie quem fez isso. Eu quero justiça. Como? Eles têm que ter um acesso quem fez, quem cadastrou essas pessoas na minha linha. Se foi funcionário, se... Concorda? Tem que ser uma investigação? Tem que ser feita uma investigação. Qualquer pessoa pode cair. Qualquer pessoa pode perder a linha. Então quer dizer, não estamos seguros tendo linha e telefone mais, pós. É o que eu entendi. A mensagem que me passou, eu não estou segura. Como é que adianta você comprar uma linha? Você não é dona dela, não. Porque a qualquer momento alguém vem e toma sua propriedade. Pronto, você não é mais dona e ele vai fazer isso. Golpe, uso de imagem, tudo mais. E aí E aí E aí